O que é Chacão? Paz e Senhor, bençãos de Deus! Vamos gravar mais um vídeo aqui. Estava aqui conversando com o meu irmão William. Paz e Senhor, irmão. Nós estava aqui à procura de uma palavra para gravar um vídeo. É uma palavra boa para vocês. Aí nós chegou à conclusão que não tem palavra boa na Bíblia. Todas elas são boas. Então cada dia nós traz uma diferente. E aí eu abri a Bíblia aqui e saiu no livro de Êxodo, capítulo 14, versos de número 15, que Deus fala para Moisés. Moisés, diga ao povo que marcha. Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre atitudes do crente, do cristão que vive sempre reclamando da vida. Essas atitudes que nós devemos tomar quando Deus nos repreende, assim como Deus disse para Moisés. A Bíblia conta aqui na história, no livro de Êxodo, capítulo 14, versos 10, sobre quando Moisés tira o povo do Egito e que eles vão para a travessia do mar. O povo está diante do mar. O mar é a sua prova. E diante do mar o povo começa a olhar para trás. É o que muitos de nós fazemos quando estamos na prova. Queremos olhar para trás. Queremos voltar para trás. Queremos voltar lá de onde nós viemos. Como o povo de Israel quis fazer. Quiseram voltar lá para o Egito para comer alho brabo, pepino. Enfim, nós observamos aqui o povo murmurando Moisés, o povo criticando Moisés. Dizendo Moisés, é por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Nós observamos ali Moisés, Araão, Miriam, esses irmãos da fé tentando consolar o povo. Tentando animar o povo para não desistir. Porque Deus é a solução. Deus é a esperança. Deus é a esperança do povo que espera com fé. Então Moisés vai questionar Deus. Deus, o que é que nós devemos fazer agora? Moisés foi buscar uma direção de Deus. Que é o que nós deveríamos fazer e nós não fazemos. Buscar a direção de Deus para nossos atos. Para as nossas atitudes que tomamos. Então Deus disse para Moisés. Moisés, diga ao meu povo que eles marchem. Porque o povo estava querendo demais Moisés. O povo não sabia clamar a Deus. Então ali Deus fala com Moisés. Para que Moisés venha tocar no mar. E ao tocar no mar levantar o cajado. Porque ao levantar o cajado o mar iria se abrir. E o povo de Israel iria passar. Eu acho interessante nessa palavra que Deus deu todas as condições para o povo ser liberto de Israel. Mas em todo momento o povo de Deus queria voltar para o Egito. Queria serem escravos. Queria serem escravizados por faraó. E eu acho interessante que quando eles veem o mar se abrir. Porque o mar ele se abriu lá da frente e para com eles. E é interessante isso. Que a nossa vitória vem lá da frente. A nossa recompensa não vem de onde nós estamos. Nós temos que caminhar para ir em busca da nossa vitória. E Jesus diz. Aguenta firme e não desista. Porque a vitória vai chegar. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de murmurar tanto igual nós fazemos. Vamos buscar. Vamos marchar. Porque ainda é tempo de nós nos colocarmos, nos posicionarmos na batalha. Entenda que Deus, ele dá as suas melhores batalhas para os seus melhores soldados. Então se a batalha que você está enfrentando é grande, não se preocupe. Deus escolheu para isso porque ele sabia que você iria passar. Ele sabia que você iria enfrentar e conseguir vencer esta luta. Entenda que o mar é a nossa prova. Assim como do povo israelita. O mar se tornou a prova deles, a luta deles. E eles tiveram que lutar, tiveram que batalhar. O mar é a sua prova. Se você ficar buscando recursos no teu pastor. Se você ficar buscando recursos no teu irmão ao lado. Se você ficar buscando recursos na igreja. E você não fazer nada por si mesmo. Você vai morrer sem ao menos se defender com as suas próprias mãos. Sem ao menos você lutar. Porque é tão bom a gente ser ferido. A gente morrer espiritualmente dizendo. A gente morrer. Mas mesmo assim morremos e dizemos não. Combati um bom combate. Firmei a fé. Guardei a fé. Combati uma boa luta. Mas permaneci firme e vitorioso. Morri para o mundo. Mas estou vivo para Cristo. Como diz lá em Gálatas 2, versos 20. Assim já não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive. Eu a vivo para o filho do homem. Que se entregou na cruz do Calvário. Por mim. E por você. Nós devemos fazer assim. Como o apóstolo Paulo nos ensina. Assim já não nós vivemos. Para o mundo. Mas nós devemos viver para Cristo. Não olhando para o grande mar. Que está na nossa frente. Não olhando para a dificuldade. Mas olhando para a solução. A solução não está no nosso pastor. Nós não devemos ficar aí buscando recursos nele. Não. Nós devemos sim dizer. Pastor me ajude em oração. Vamos unir as nossas forças. Mas nós devemos fazer a nossa parte também. E eu termino esse vídeo aqui. Esse pensamento de hoje para vocês aqui dizendo. Não olhe para o teu problema. E não fique buscando recursos. Na pessoa que está do teu lado. No teu líder. Mas marche. Siga em frente. Porque a solução está nas tuas mãos. Erga as mãos para o alto. Declare. E o mar vai se abrir sobre a tua vida. Você vai passar. E vai cantar o hino da vitória. Amém? Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.